1, 2, 3 e... Oi, meninas! Tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo gravando o bolo saudável Vamos começar colocando os ingredientes vou colocar os ingredientes aqui, aqui liquidificador vou colocar 3 ovos 3 ovos 3 ovos 5 ovos 5 ovos 5 ovos 5 ovos Vamos colocar o mesmo 5 ovos 5 ovos 5 ovos 5 ovos 5 ovos 5 ovos 6 ovos 5 ovos 5 ovos 5 ovos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Sopa de fermento. Tchau. Tchau.